Noites frias, frias de junho, os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens ao fundo e subindo, em volta não tem nível, os balões devem ser com certeza, as estrelas daqui deste mundo, e as estrelas do espaço profundo, são os balões lá do céu, os balões do meu sonho trojado, o chuveiro enfeitado, cheio de luz, hoje balão ocupado, depois as crianças rasgaram, as garotas é o gozo de soja azul, e tu que beijando as estrelas, sonhar com as alvelas, verás tu no céu, hoje balão apagado, a calva rasgado, entre as nuvens ao léu, noites frias, frias de junho, os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens ao fundo subindo, em volta não tem nível, os balões devem ser com certeza, as estrelas daqui deste mundo, e as estrelas do espaço profundo, são os balões lá do céu, os balões do meu sonho trojado, o chuveiro enfeitado, cheio de luz, depois as crianças rasgaram, as garotas é o gozo de soja azul, e tu que beijando as estrelas, sonhar com as alvelas, verás tu no céu, hoje balão apagado, a calva rasgado, entre as nuvens ao léu, noites frias de junho, os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens ao fundo subindo, em volta não tem nível, os balões devem ser com certeza, as estrelas daqui deste mundo, e as estrelas do espaço profundo, são os balões lá do céu, o balão do meu sonho trojado, subindo, enfeitado, cheio de luz, depois as crianças rasgaram, rasgaram teu gozo, em estradas azuis, e tu que beijando as estrelas, sonhar com as alvelas, verás tu no céu, hoje balão apagado, a calva rasgado, entre as nuvens ao léu. Obrigada.